Qual é a expectativa agora de jogar no Ituano? As melhores possíveis, é um grande clube que foi campeão paulista agora recentemente Então tem uma visibilidade muito grande, disputam campeonatos importantíssimos E isso faz com que a gente tenha desejo de vir jogar no Ituano E comigo não é diferente, estou aqui para tentar ajudar o Ituano nessa busca pela Copa Paulista E um lugar ao sol no Campeonato Paulista no ano que vem Você tem 28 anos, já jogou em várias equipes, queria que você fizesse a sua apresentação Eu joguei na Caldense, joguei no Buriram, Pieda, Tailândia, no Luverdense que está na Série B do Brasileiro Fui passando alguns clubes do Brasil e também fora do país Espero aqui poder corresponder igual correspondi nas outras equipes Você conhece o Independente, Mirassol e São Bernardo que são os adversários? O Mirassol, o técnico é o Varisto Pisa que esteve comigo no Guarani O Independente eu já ouvi falar muito porque eu sou aqui de perto, sou do sul de Minas Mas é a divisa com o São Paulo, então eu acompanho bastante Então eu conheço bem o São Bernardo também que vem montando equipes fortes Então eu acompanhei muito o Campeonato Paulista e já vim acompanhando a Copa Paulista também Então eu tenho algumas informações boas O grupo difícil? O grupo muito difícil, a gente tem que ter total atenção Atenção redobrada que agora zerou tudo, começa tudo do zero Então a gente tem que estar focado, bastante focado para que a gente possa arrancar bem nessa segunda fase Obrigado! Obrigado! Obrigado!